Tão longe, 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 longe E agora sinto saudade de nós dois De um tempo quando estávamos tão perto E tão certos do que iríamos fazer Um beijo longo, longo, longo Agora lembro raros momentos de prazer Como hoje aqui com vocês Que eu guardo agora nessa fita demotei Que é pra ninguém esquecer Não A vontade de falar tudo isso pra vocês Já virou mais uma página Naraná Palavras são como os poemes Gostam de sair à noite Esse refrão é pra gente junto, vamos lá Maria Eu ainda te amaria Maria Pra vocês eu voaria O tempo todo o tempo que nós dois passamos Sem nunca mais nos ver E do tanto quanto, tanto quanto nos amamos Sem saber que era tanto Tanto, tanto A vontade de falar tudo isso pra você Já virou mais uma página Uma página Maria Palavras são como os poemes Gostam de sair à noite Pra cantar junto comigo eu quero ouvir Maria Eu ainda te amaria Maria Maria Pra você eu voaria Eu voaria sim Maria Eu ainda te amaria baby Oh Maria Maria Pra você eu voaria Voaria pelo espaço sideral E a vontade de falar tudo isso pra todo mundo Já virou mais uma página É Uma página Palavras são como os poemes Gostam de sair à noite E agora eu deixo pra vocês E agora eu deixo pra vocês Eu ainda te amaria Oh, menina Maria Maria Pra você eu voaria Eu voaria muito Maria Oh, menina Maria 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 Pra você eu voaria Eu voaria muito, muito, muito Maria Oh, 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 oh Minha menina Ia ficar bonito se eu visse aqueles braços bem forte A palma da mão A palma da mão A palma da mão Bonito, Jacaraíba Estou longe de mim, a Maria Maria É Um salve pro meu cumpade Marcão Todos do estúdio Zina A de Vila Velha Estão gravando isso aqui Vocês já aprenderam a cantar uma Maria? Posso contar com vocês? Bem forte pra mim Uma vez Quero ouvir Maria Eu ainda Agora eu deixo com você Maria Pra você eu voaria Eu voaria sim Mais uma vez Vai Eu te amaria, baby Eu te amaria, baby Maria Por vocês eu ficaria bem maluco Então vai Vou ficar Ficar Vou ficar Vou ficar Maluco, beleza Vou ficar Vou ficar Junto com vocês Vou pegar minha Maria Vou-me embora pro Espírito Santo Ser feliz pro resto dessa vida Galera, vem comigo Tirar o pé do chão Vou ficar Ficar com certeza Maruco, beleza Vou ficar Vou ficar Vou ficar com certeza Vou ficar Ficar com certeza Vou ficar Ficar com certeza Ficar com certeza Ficar com certeza Ficar com certeza Vou ficar Ficar com certeza Ficar com certeza Ficar com certeza Obrigado.